Dom Pedro Casaldáliga, de 92 anos, foi transferido no início da noite de ontem para Batatais, interior de São Paulo, após ter sido internado com problemas respiratórios em um hospital de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Exames para coronavírus deram um negativo. Nós reservamos um leite de UTI, haja visto as condições dele, eu senti que haveria uma necessidade de um cuidado mais ostensivo e intensivo, então eu achei mais apropriado colocar inicialmente na UTI até que a gente pudesse sentir e chegar a um diagnóstico mais conclusivo. Ele foi transferido de UTI aérea e está internado na Santa Casa da Cidade aos cuidados dos missionários claretianos. Com seus 92 anos, graças a Deus, fez uma boa viagem de São Félix até Ribeirão Preto. Segundo a dor médica que o acompanhou, foi tudo bem o translado. Ele está em uma situação de quadro grave, mas tem grandes chances de se recuperar. Natural da Cataluña, na Espanha, Dom Pedro Casaldáliga chegou a Mato Grosso no final dos anos 1960. Já nos primeiros momentos na região, ao lado de outros padres espanhóis, lutou pelos povos indígenas, pela reforma agrária e por posições políticas e religiosas a favor dos mais pobres e dos direitos humanos. Além da atuação pastoral, Casaldáliga é conhecido pela produção literária, tanto de poesias quanto de manifestos, artigos, cartas e obras com cunho político ou temas ligados à espiritualidade, editadas e publicadas no Brasil e no exterior. A trajetória do religioso também rendeu um filme biográfico, Descalço sobre a Terra Vermelha, lançado em 2014 por duas produtoras espanholas em parceria com a TV Brasil. A trajetória do religioso também rendeu um filme.